Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrares a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo o juiz se recusou Por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas esta viúva já está me aborrecendo Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me E o Senhor acrescentou escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará recompensa bem depressa Mas o filho do homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É claro, esperamos que sim Afinal de contas nós vivemos da fé e para a fé E isto não é pouca coisa Esperamos que ele encontre sim a fé sobre a terra Mas até lá A proposta de Jesus é Rezar sempre Nunca desistir Colocar todas as nossas intenções Toda a nossa vida no coração de Deus Ter a capacidade de apresentar Nossas necessidades Não nos esquecermos de agradecer De louvar a Deus Porque a nossa força é o louvor Rezar sempre não significa ficar o dia inteirinho Com orações uma atrás da outra Mas rezar sempre significa Você estar continuamente sintonizado com Deus No entanto Não pode perder o sentido Do tempo dedicado à oração Tempo específico à oração A oração principal É a oração litúrgica É a Santa Missa Ao lado da Santa Missa Temos a liturgia das horas Temos as orações espontâneas Temos as orações meditativas E daí por diante Veja segundo as suas possibilidades O como você pode preencher os espaços Da sua vida Com tempos de oração É palavra de vida eterna Amém Amém Amém